Mezinha, tem mais Aqui é comigo, tá ligado? Essa marcação aqui é minha Vou ter que vir melhor pra me matar aqui Ah, 2x2 Foda-se Vou entrar pra direita Boa, tem mais? Que merda, velho, ele está na escada, mano Tá vindo lá do caminho de rato Caminho de rato, Alp, cuidado Toma, safado É os guriguris? Ah, dá, vamo Pegamos o Alp Pegamos esse Alp safado, sem vergonha Ah, joguei pra ti Foi pro joelho Tá bom, tá bom Alguém do time O cara tá preso, gente, tá no sapão Soltou a C4, o capilar tá meio louco Tão rushando no meio Tão um B, tão um B Ah, joguei muito agora Por favor, dá certo, Molotov Acho que deu certo Deu certo, meu Molotov Tá ok, já tava a minha asa Tendo o banheiro aí, muito minha asa Aí, boa Não veio ninguém, Alp Que pala, cara Oh, o corpo se mexeu Tá tendo espasmo muscular nesse corpo, cara Garente a morte Cara, o cara do Instagram ali Do outro time ali Tá abalando a psicologia Peguei esse filha da puta Eu acho que vai entrar Que bala Boa Que bala que eu dei, cara Usar já era Usar já era Ruxa B Filha da mãe Quando eu tô com a P90 A gente tem que matar, ó Quando eu não tenho necessidade Nenhum de matar os caras Na distância, eu mato Peguei o Alp Peguei o Alp Peguei! Que isso! Acordamos de novo! Porra! Peguei! Ah, Juninho, filha da puta Morreu o pau no cu Filha da mãe Ah, desculpa, gente Me exaltei Liga Não, liga não L Caralho, eu acertei essa bala mesmo É verdade Mais um L Eu vou plantar, ah, tá Tem alguém comigo? Não Cripa pra mim, zumbi essa daí Dá duas balas certeiras de Galil Bah, eu não vou mais jogar de AK Desculpa, cara Tô marcando a base deles Base deles, base deles Base deles? Nossa, jogou muito, cara Vai, 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 vai Vai, vai, vai Planta, planta, planta Cripa, pássaro, pássaro Cripa, pássaro O pau foi plantado CT, 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 CT Cuidado aí, CT Cadê o marco na rua? Boa, caralho Vamo, time Que virada, hein Vamo, time 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 Peguei AK do cara É B? É Ah, tu quer me enlouquecer Não, me matar Bangar o A e me matar Ah, tá Ah, eu entendi errado Muito miado, B Mas também tá Miado por miado Já não vou morrer de qualquer jeito Boa Faltou o kit Faltou mesmo Oh, não Vai dar Vai dar Ah, meu O kit da EFE Tem uma arma ali, mano Calma, calma Ai, tomei Calma, calma, calma Mercado tem avançando Ideal Dá pra tu pegar Dá pra tu pegar Não, não precisa Era só apertar O EMA Que atrás tem Não bota a cara agora, Torre Alpei Eu te avisei, meu amigo Não me mata mais Ah, eu fui mito agora Escapei do cara da liga E matei o cara da do L Mitei, mitei Só plantar Só plantar, só plantar search É tu que tá com a bomba, né? Manda roxo Ah, é o roxo Cuidando L Tem, bate o CT Tem, bate o CT Bate o CT, tem Tá, tô indo, tô indo, tô indo Mercado Ó o que eu vou fazer Eu vou plantar essa merda E a gente vai ganhar essa merda Tem 40 segundos Na boca O outro ele tá esperto aí também, eu acho Tá não Acho que ele vai tá base É, acho que ele vai, acho que ele vai tá base sim Acho que ele vai tá na sua direita aí, ó À esquerda À esquerda Não tá na perda Boa Galho Jogou muito, mano Jogou Alpi 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 Alpi